O meu mundo azul Aprendi a ver coisas que nem todo homem vê Só quem é pai de menina pra entender Não quero nem pensar Quando surgir o assunto namorar Eu sei que ainda é cedo Eu juro, dá medo Mas vou estar contigo Eu sou teu pai e teu melhor amigo Quando acordar e não me ver Fica triste e não tente entender Pede pro papai do céu me proteger Vou estar fazendo o mesmo por você Quando acordar e não me ver Fica triste e não tente entender Pede pro papai do céu me proteger Vou estar fazendo o mesmo por você O meu mundo azul Tá completamente cor de rosa Pede pro papai do céu me proteger Pede pro papai do céu me proteger